O cara é uma tampa isso aqui só com bala ULALÁ Eita caralho Quebrada Tu viu no chat matei? Opa ali Ainda Eita Que tribo Ainda 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 Aqui nos constrói fibra 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 Tchau Não é água com músculo Põe mais 5-5 tudo junto Mais 5-5 e 5-1 Põe mais 5-5 o teu DDD da área ai Comimcada Põe mais 5-5 o teu DDD da área ai Puta que pariu, não é um número, isso daí é uma tripa Eita porra Tá saindo, estudar de aluno Do avião, do avião Tomei no Whats aí, Eric Oi? Tomei no Whats Ricardo Pereira Fuga o game em mod Puxa, que nem sai da base Sai da base, filho de rapaz, sai da base Caralho, o que? Será que? Bota a cara, meu Tu juro, que quer matar o avião com essa arminha de bode Bota a cara Mas tão grafo Costa, costa O usuário foi voltando ao meu canal Voltando ao meu lado Já foi sete tanques Aí a sala tá lotada Você troca de mapa, coloca um mapa antigo lá Um downtown, alguma coisa Que ninguém joga mais O cara quita tudo Tanque vindo de bode lá fora Tanque vindo de bode lá fora Eita, dois tanques Dois tanques aqui de franque Oi? Mano, rapaz Mandando um vídeo do cu Mandando um vídeo do cu pros outros aí Opa, ok? Alô? Seu bagulho é... Nasc Nasc Nasc, pode? Nossa, quase que eu clico no grupo Só não divulgue essa tetinha Quem que é essa tetinha, hein? Deixa esse cu aí só pra nós Mano, tu tá com a bala vindo? Nossa, que cravado, mano Tu tá com a bala vindo? Matador de onça, né? Pior que eu não tava cravado É que eu mirei ali Bem na hora que tá aparecendo É a verdade Não, minto Não prepare O cara que tá lá que vai morrer Ele simplesmente vai pensar Que você tem o bicho dele por trás da parede, velho É Ele vai falar Nossa, como é que o cara sabia que eu tava aqui? Não, simplesmente Muitas vezes, muitas pessoas ficam ali, tá ligado? É que eu cheiro Eu venho rushando Chego e miro aonde os cara vem Se aparece alguém eu atiro Se não eu troco de canto Agora eu vou ficar rushando de sniper Não sou eu, não sou fuzileiro Se eu fosse fuzileiro, eu uso Eu tô falando dos cara que fica lá naquelas caixas, parado assim, no glitch Só esperando o cara passar, tá ligado? Vai não, vim, irmão Aí, torna muito grande Peneitrou Vai explodir Peneitrou, vai explodir, já tá fumaçando Vai, 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 vai E explodiu É que da onde que eu morri, velho E faleceu o Jaguar Porra, o cara é um atão pra isso aqui só com bala ULALÁ Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eita carai Pocas quebrada Esburna Correu Você pensou que era aquela granada aqui do anti-tanque, cara. Me liga. O cara até tremeu lá do seu lado, viu? Nossa! Caralho, cara! Nossa! Tá no regator. Olha o choro! Tchau, tchau.